Quero justiça. Eu, meu filho, pela vida do Samuel, nós temos direito à justiça. Essa terra nos pertence. Receba a minha vida, o meu sangue, porque meu coração agora é dessa terra. E eu vou ver meu filho crescer, os meus netos nascerem. Que ninguém tire essa terra de mim. Não. Ninguém vai me vencer. Ninguém vai tirar o que é meu. Pela planta que cresce. Pela seiva que brota. Por essa terra sagrada. Eu vou ficar. E eu vou vencer. Vencer. ants Manese 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 Manует Manese 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 Manese